Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V E hoje estamos com a equipe de trânsito, beleza galera? Hoje vamos meter a multa em geral E galera, tem umas pessoas que estão com dúvida, que nem eu estava usando o Ultimate Backup E aí o GTA do nada não quis mais abrir com esse plugin, estava crachando toda hora, toda hora Então vou ensinar para vocês o que eu estou fazendo aqui agora para spawnar parceiro, beleza? Vocês apertam F3 aí e vem no Trainer aqui, deixa eu voltar ali F3 vem nessa opção aqui, boa de guarda aqui, onde vocês spawnam Normalmente a gente fazia o que? Selecionava o modelo aqui, né? Agora não, vocês descem lá embaixo e vai ter essa opção aqui A cesta de baixo para cima Dá um clique nela, vai estar escrito, deixa eu ver aqui Bodyguard barra pad test and clone menu Aí você clica nela e vem aqui, clone player Aí você dá um clique, aí ele vai clonar teu personagem Aí ele vai te seguir, às vezes acontece ele correr, às vezes não Aí você vai ter seus parceiros aí, beleza? Estou fazendo isso, porque do nada estava funcionando o plugin certinho E depois do nada parou de pegar, não sei porquê Aí eu... Opa, Pinote Ali ó, passou ali Nossa, essa viatura está ruim para dirigir É no lugar que ela está instalada Está no lugar do... Polícia Ranger, eu acho Não sei, alguma coisa assim Vamos lá Está saindo de traseira Na manhã Já está o AG aqui Eita, não freia não Eu tinha uma Trailblazer do trânsito Mas eu estou... Quando eu spawno ela, está bug de textura Eu acho que ela está muito pesada Aí eu tirei ela Coloquei essa spin Está mais leve O negócio pisca tão forte que eu não estou nem vendo o carro na minha frente Vou deixar meio de lado assim Acompanhamento aí Difícil é se ele fugir Deixa eu... Um apoio no solo aqui Galera que não tem paciência aí Quando eu atiro no pneu Os outros reclamam Fala que não faz isso na vida aí Eu também não vou atirar não Não, depois ficam Reclamando Vamos, vamos prender logo esse maluco aí Que eu quero dar multa dos caras Eita Eita Agora ele parou Arrocando ali Vai descer, vai descer Tá, pega Polícia civil full pistola O FPS está como Na casa do chapéu O águia ninguém viu Ué, o... O louco Calma Deixa eu vir para cá para o meu parceiro entrar É, me derrubaram ali Eu tinha que derrubar um Né Ae, pronto para meter canetada nos outros Oh, louco Ah, entendeu não A hora de meter caneta no pouco Porque essa daqui vai ser a primeira a ser abordada por Pela equipe Porque eu não sei Porque eu quero Olha lá, olha lá Já ia Isso, faz isso mesmo O que você está fazendo? o xingão, ta em dois, beleza vamos pedir habilitação aqui do alex chadney, nossa que nome licença válida não tem passagem, beleza vamos checar o outro ali o outro é o matias pelo menos seu nome é melhor mas lago, porque logo lago, meu deus licença válida também não tem passagem, beleza mas porque hoje nós vamos trabalhar querendo meter multa nós não vamos conseguir vamos ver, 42 42 iplom gd 327 matias válida então é do passageiro o carro ali beleza vamos ter que liberar ele ok, você pode ir agora achei que minha parceria ia vazar fora será que eu tinha que... que também dá o mesmo aviso pro motorista? não, não eu acho que é eu acho que é peraí lá de novo ó, tá ainda abordado super ah, beleza. resolvido só dar um shift Vai, 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 que eu vou criar borda-carro, vamos ver se nós pegamos uns infratores. Vamos vir para cá? Já piscando assim, vamos ver se agora nós estamos disponíveis, aí agora está. Ah, por que esse cara freou? Eu estava olhando para outro lugar. Agora fica aí o carro amassado, mas eu uso algo de mod, filho. Eita, me atrasa mesmo, filho. Bora. Anda, ela anda muito essa viatura aqui. Vocês estão me atrasando de propósito? Vamos ataca a multa de vocês, hein. Ixi, a porradaria ali. Parou. Aí. Toma. Meu parceiro já não tenho muita paciência, ele já meteu bala. Polícia, pare o que você está fazendo. Vira de costas. Se correr vai tomar bala no meu parceiro, hein, que ele está bravo. Você viu o tapão que o carinha deu lá no... Na mulher. Só mandou o braço de baixo para cima. Vou levar esse cara ali. A primeira coisa foi ele que bateu nelas. Aí, corre, 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 corre. Meu Deus, o que está acontecendo ali? Vamos chamar uma aí. Vixe, rapaz. O que você fez aqui, cara? A outra ali só está desmaiada. Vai, ajoelha aí. Vai, ajoelha no chão aí. Vamos chamar a ambulância aqui. É, é no B, né? É, é uma emergência. É, é uma emergência. A gente tem que colocar... Vamos lá, rápido, rápido. Vamos lá, rápido, rápido. Vamos lá, rápido, rápido. Vamos lá, rápido, rápido. Ele não colocou ainda o pepa do serviço de emergência. Dê-me uma chance. Ó, ele que atirou na mulher ali, porque a mulher foi tomar a arma dele. Aquela ali foi esse cara ali que deu o tapão na cara dele. E ele desmaiou a mulher aí, ó. Nós só algemamos ele. Não fizemos nada demais. Leva lá e apresenta. Ah, era. Resolvido. Gosto de su, hein, Steven, que eu fui esperto. Caindo fora. Tem que colocar a ambulância do bombeiro ali. Vamos ver se nós tem. Vamos só sair e ver se vem alguma ocorrência boa ou não. Não vem nada. Ixi, bugou, acho. Pera aí. Não vou abordar o sinal. O vermelhinho aí, ó. Impressado. Oxi. Para, 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 para. Vai, 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 Steven, entra. Ficaram infeliz. Acho que bugou, galera, o LSPZ. É esse aqui, o Vermin? É. Tem que dar um reload. Ah, voltou. Voltou nada. Ah, não. Vou sentar a caneta. Abaixou o vidro. Ixi, não está funcionando, ó. É, galera. Vamos ter que dar um corte aqui. Já eu venho. Aí, galera, voltamos. Voltamos e olha quem está ali ainda. O que vocês acham, né? Já entrou ali, ó. Bateu no carro. Vai só precisar esperar o semafor abrir. Olha a merda. Vai ser conduzido. Vai ser conduzido. Para DP, com certeza. Sem sombras de dúvida. Olha, olha, vai bater no outro carro. Sem condições, sem condições. Para eu tirar o carro desse cara aqui, eu estou atirando. Como estúpido é que você... Que flamme. Kay... Kaygan... Gerhard... Gerhard... Assim, né? Beleza. Nossa... Já era. O que acontece dessa bosta aí? Não move! Ficou olhando muito não, hein, vacilão. Ficou olhando uma porrada aqui. Meu parceiro já bugou, porque eu dei o reload... Revistar esse merda. Vou soltar ele aqui. Oh! Tinha nada com ele. Não? Vai, vai. Fica de joelho aí, vai. Não dá trabalho não. Olha a SP tá todo bugadão, galera. Deixa eu chamar aqui. Foi mal, galera. Aportei aqui pra cima. Cortou o vídeo aí. Acho que vocês nem vão perceber. Hehehe. Ó, o carro aqui, galera. O guincho agora é assim, viu? Velocidade da luz. Espera aí, vinho, ó. O goletinha tá vindo ali. Muito louco também. Já tô doido pra dar a multa. Esse aí, vamo retomar. Já vamo forçar uma ocorrência aí. Que eu já vou ter que sair, galera. O vídeo não vai poder ser muito longo desse não. Pessoal com uma faca. Chega lá no shill. A traseira... O Spin tá jogando de traseira. Eu até sei quem é. Não, não é não. Me enganei. Não, não é não. É você? Parou? Parou. Tá doido? Tô achando que aguenta, galera, trocar tiro comigo Não preciso nem se ver, ó Foi de base Esse carrinho velho tem alarme Opa, um roubo em andamento Vai, 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 vai Viatura, 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 viatura 17 segundos, vai Eu deixo o B aqui no jeito Código 3 O águia, a primeira O suspeito último reportado em um sedã de grafite O águia já achou, entendeu? Por que eu chamo o águia? O águia é apelão O suspeito, o suspeito no carro O suspeito está no carro Tem outro aqui Tem outro que tá aqui Um tá fugindo, mas o águia tá em cima Um tá fugindo, o seu Tem que ir atualizando assim, porque senão depois ele foi, olha lá, viu só, ele muda o lugar e o coisa, o GPS marca errado, vai sim O cara já está lá no final do mapa, eu preciso de um pouco de backup, cara A mãe cheia de viatura, nem vendo Ah, mano, essa espinha está muito ruim de dirigir, é o lugar, não é que ela é ruim, é o lugar do carro que ela está substituindo que é ruim Ah, bicho, está de brincadeira Vamos atualizando aqui, olha o tanto de viatura atrás do maluco, você vê esse carro 170 km por hora, se bater é um abraço Já sentou no chão a viatura Vamos ver Estou me encostando, hein, façam suas apostas, se nós pegamos ou não, ou se vai ser a outra equipe que vai pegar Olha Oh, não, caminhãozinho, ah, não Nossa Tá na frente, tá Ah, já estou vendo os águia Caramba Eu jurava que nós não iríamos alcançar esses caras 190, quase 200 km por hora, hein A espinzinha anda muito A viatura da polícia civil aqui, ó Do Koi Oh, passei já Oh, passei já Oh, passei já Ué Ué O que os caras estavam assim, estavam de folga Os caras estavam de folga, galera Só pegaram a viatura e vieram Só pegaram a viatura e vieram, ó Mata ele, mano Eita, bichinho Um apreendido e dois mortos Eu louco, um foi preso ainda Eu achei que eu tinha eliminado todos E bom, galera, assim nós vamos finalizando o vídeo Espero que tenham curtido aí essa loucura que foi esse vídeo É nóis, galera, valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo Não esquece de estar deixando o like Tá se inscrevendo no canal se não for inscrito E é nóis Falou Tchau 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 Tchau